Boa parte da minha vida estive em alerta, em guarda, pronta pra lutar, venci as dificuldades financeiras e até a fome. Hoje, estou pronta para encarar meu maior desafio. Sou Aline Silva, atleta da Luta Olímpica. Eu estudei em colégio público até a quinta série e eu cabulava muita aula, vivia na rua, até que uma vez eu encontrei ela cabulando aula. Pra fazer a curva, dei de cara com a minha mãe. E aí ela me colocou num colégio particular com muita dificuldade, era um colégio até que barato lá na minha região, ela conseguiu algum desconto. Nesse colégio eles ofereciam o judô. Eu sempre quis assim, de criança, assistindo Power Hand, essas coisas, eu queria fazer Kung Fu, né? Eu brincava muito no quintal de casa com meus primos. E lá não tinha Kung Fu nem Karate, eu falei, ah, só tem judô, vou pro judô mesmo. Com os amiguinhos da turma da sala de aula, foi todo mundo. Aos poucos os amiguinhos vão parando, né? E eu continuei. E o meu sensei, o Messias, que foi o meu primeiro professor lá nesse colégio, ele me adotou praticamente. Porque os filhos dele também faziam, o Lincoln e a Mariel. Ele me levava pra todo lugar junto com os filhos dele. Eu não tinha dinheiro pra comprar kimono, ele arrumava, dizia que era de patrocínio. Até hoje eu não sei se era patrocínio ou se ele mesmo comprava. Pra pagar competições, troca de faixa, já não pagava. Ele pagava tudo mesmo, me levava pra treinar fora. E aí eu comecei cada vez mais a ganhar espaço, né? Ele levava a gente pra treinar com a seleção, na Federação Paulista. Só que o judô ainda, já era um esporte muito concorrido e muito caro no Brasil. É caro pra se praticar, um kimono é caro. Você não pode ter um kimono só. Pra se federar é caro. Pra tirar faixa preta é muito caro. Por exemplo, eu tô na marrom até hoje. E aí eu comecei a desistir do judô na época. O Juanilson Rodrigues, que foi o meu primeiro professor de luta olímpica, ele me dava aula de judô e ele também dava aula de luta olímpica. E ele percebendo que eu tava querendo parar, eu tinha perdido uma seletiva de judô que valia um patrocínio. E eu chorava muito porque eu queria o patrocínio pra poder ajudar minha mãe, assim eu continuaria treinando. Ele começou a insistir, vamos pra luta olímpica. A luta olímpica tem oportunidade, você luta bem pra luta. Aí teve uma semana do brasileiro de luta olímpica. Ele falou, olha, faz um treino, vai lá assistir, vê o que você acha, né? Me botou pra competir. E eu fui campeã brasileira só com golpes de judô. Praticamente eu fiz um treino, dois treinos de luta olímpica. Chamou a atenção também da federação e da confederação. Começaram a investir em mim. No ano seguinte, eles me mandaram pro Mundial em Nova York. Lutei no Madison Square Garden, sabe? Até então, na minha cabeça, a luta olímpica era um esporte novo, pouco conhecido. Eu falava, ah, não quero isso. Ninguém sabe desse esporte, sabe? Quando eu fui pra esse Mundial, eu percebi que era no Brasil, que todo mundo praticava. Aí eu fui entender melhor a história da luta olímpica, que é um dos esportes mais antigos, né? Que se tem registro. O judô de 1882, a luta não tem data da Olimpíada, da era antiga. E aí veio um desafio, assim, de fazer o esporte conhecido no Brasil. Interessa muito essa coisa dos pioneiros, sempre serão lembrados, né? Veio um desafio bacana. Eu fui largando o judô aos poucos. Hoje faz uns sete, oito anos que eu não ponho kimono. E aí depois desse Mundial eu esperei muita coisa, né? Eu achava que eu ia conseguir me manter desde lá. E eu tive várias dificuldades, tive uma lesão na coluna depois desse Mundial Júnior. Passei fome em Curitiba, passei muita dificuldade, trabalhei embalado em Curitiba. Fui pro Jiu-Jitsu, lutei Jiu-Jitsu, fui campeã mundial de Jiu-Jitsu na faixa azul, né? Com a ajuda do Seb e da Lelela em Curitiba, eles me socorreram praticamente lá. Até eu voltar pra luta olímpica por causa do projeto do SESI em 2009. Porque se não fosse o projeto do SESI, era capaz que até hoje eu estaria no Jiu-Jitsu e tava me dando bem, as oportunidades estavam começando a aparecer, né? E aí, eu pensava muito depois desse Mundial Júnior, assim, será que eu nunca mais vou conseguir voltar a ser a mesma, sabe? Tive uma doença na tireoide, era sempre uma coisa extra exalta, eu perdia muito peso depois que eu tratei a tireoide, meu peso subiu, eu tinha que desidratar muito pra lutar. Foram várias dificuldades e esse ano, de repente, tudo calhou de novo, né? Depois de muito treino. E esse dia, eu não sei, eu acordei pra lutar, parece, sabe? Eu acordei num dia muito bom psicologicamente, nada me abalava. Eu tava muito bem fisicamente, vim de um treinamento muito bom. Esse ano a gente foi duas vezes pro Japão. Japão, que são a... Hoje as mulheres, elas são as mais fortes na luta olímpica. E a gente passou duas temporadas, uma, inclusive, logo antes do Mundial, que a gente foi do Japão direto pro Mundial. Fizemos toda a preparação do Mundial junto com elas. E aí eu acho que já durante a preparação você pensa, não é possível, eu tô junto com a Kaori e a Saori, que são 12 vezes campeãs do mundo, seguidas. São campeãs olímpicas, tô fazendo o mesmo treinamento com elas, sabe? Mesmo que elas. O que que é diferente, né? Até eu falava com a Laís, não é possível, Laís. Essas japonesas tão ganhando tudo. E no treino a gente saía na mão com elas todo dia. Fizemos o mesmo treinamento duro que elas. O que que tá diferente? Eu não aceito isso, não. Então isso veio na minha cabeça. Eu acho que durante todo o treinamento, um dia antes da competição, eu ainda conversei isso com a Laís e, não sei, no dia eu acordei assim, eu acho que no fundinho, assim, no subconsciente, sabia que eu podia fazer o mesmo que elas, sim. Muito. É assim, a gente se conheceu no judô. Ele praticava judô também. Numa das academias que esse meu sensei Messias me levava pra treinar, uma das academias pra onde ele me levou, eu conheci meu noivo. Ele também treinava, a gente se via, era de filial diferente, então a gente se encontrava em alguns treinos que juntava as academias, em algumas competições, e depois a gente se afastou, assim, quando eu fui parar no judô, assim que eu larguei o judô, a gente perdeu o contato. E teve um ano que ele me achou no Orkut, como é antigo, né? O Orkut. E eu tava prestes a viajar pra Espanha pra treinar, a gente passou o mês inteiro conversando, conversando, e eu tava na Espanha, ele tava aqui, e quando eu cheguei a gente se encontrou, e não largou mais. E até então ele sempre treinava judô, judô, ele tá se formando em educação física, ele foi estagiário no Centro Olímpico, de luta olímpica, e aí eu com dificuldade pra arrumar parceiro de treino, porque eu tô ficando cada vez mais pesada e mais forte, e mais forte, eu sou a mais pesada das meninas, né? Então é difícil pra mim, eu fico mais pesada com as meninas e mais forte com as meninas. E os meninos, eu prejudicaria o treino deles, porque eles são mais fortes que eu, eles teriam que se poupar todo dia no treinamento, eles tão treinando pra eles, né? E o meu noivo chegando agora na luta olímpica, pra ele já é difícil, sim, a questão de competição. Um outro dia ele gosta muito, ele vinha treinar comigo, e o treino tava sendo muito bom, aí veio a ideia, eu falei, olha, eu tô precisando muito de alguém pra me ajudar a treinar, você gosta de treinar pra caramba, né? Você topa em trabalhar comigo, e a gente, né, vamos ver no que a gente consegue no esporte. Ele largou o emprego, largou tudo e veio só pra treinar comigo, então hoje ele fica pra me ajudar no treino. Vem o meu sonho, né? Minha vida toda, assim, é o auge do atleta, é o sonho, estar numa olimpíada pra um atleta, acho que é um ponto marco, é um marco, sabe? Tem, eu acho que ter lutado mais de 10 anos, ter batalhado tanto, ter passado por tanta coisa, sem nem participar de uma olimpíada, seria frustrante. E uma olimpíada no Brasil, aí muda tanto, sabe? Porque lutar em casa tem um gosto diferente, eu não sei explicar. Tem a Copa CBLA, a Copa Brasil que acontece todo final de ano no Rio de Janeiro, no Cefã, que tá sendo uma competição muito bem disputada, tá sendo a competição mais forte no Brasil, vem aí 16 países ou mais competir, desde que a olimpíada foi definida no Brasil. E é engraçado como eu luto com esses mesmos adversários no mundo inteiro, mas quando eu luto com eles aqui na Copa CBLA é diferente, porque o meu treinador tá comigo, não é o treinador da seleção, os meus amigos estão todos sentados, eu tenho a oportunidade de levar minha família se eu quiser, o gosto é diferente. Então imagina, se uma olimpíada já é um marco na carreira de qualquer atleta, uma olimpíada no Brasil, vai ser tudo pra mim, eu acho que a gente vive, a gente come, acorda, dorme pensando em 2016 na olimpíada, a nossa vida tá toda em função dessa olimpíada. Eu assino meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil.